E aí, graxeiros e graxeiras! Bom, se você chegou agora no nosso canal, tem muita gente que chegou agora. Eu sou a Graziella. Eu sou o Charles. E nós somos o canal Graxá. Nós temos uma Kombi, uma Kombi Corujinha, 1964, e a gente viaja a bordo dela. Por enquanto, a gente tá em Curitiba, mas a gente tem feito várias viagens aí, mostrando pra vocês aqui no canal. Então, se você chegou agora, vou deixar passando uma playlist aqui em cima, que vai tá mostrando os destinos que a gente já foi. Corre e vê lá os nossos vídeos. Propósito, nós temos vídeos aqui todas as quartas-feiras e todo domingo. Nas quartas-feiras, os nossos vídeos são sobre manutenção, ajuda, assim... É, ajuda. Pra quem chegou agora, eu sou mecânico. O Charles é mecânico, eu sou advogada. Então, o que a gente puder tá passando aqui pra vocês, que ajude vocês, a gente vai tá postando nas quartas-feiras. Seriam, assim, vídeos com conteúdos extras. E aos domingos, fica aí os vídeos das nossas aventuras, das nossas viagens que a gente tá fazendo aí com a nossa Kombi. Bom, o vídeo de hoje é pra quem tá querendo aí saber como funciona o sistema de freio da Kombi e de outros carros também, pode ser? Sim, de outros carros aí que são bem parecidos. Na verdade, o funcionamento aí é igual. Cada marca, cada modelo tem as suas partes coletadas ali, mas o princípio é exatamente igual. Então, caso você queira ver como funciona pra fazer a manutenção do sistema de freio, né? Então, você tem que assistir esse vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai dar uma dica de fluido de freio, que é uma dúvida de muita gente. Não vamos falar especificamente da pastilha que pode estar gasto, ou disco aí, que isso é uma consequência. Mas um dos itens principais é o fluido de freio sair em dia. Aí, suja a dúvida. Ah, porque a Kombi ficou sem freio, ou o meu carro lá, dependendo da marca e modelo, ficou sem freio. O que pode ser? Primeiro item. Primeiro, um dos mais importantes, como eu já mencionei, é o fluido de freio. Assim como o óleo do motor, o fluido de freio também tem data de validade. Você sabia? Se você já sabia, deixa nos comentários aqui embaixo. A maioria das montadoras, no caso das montadoras e veículos, e os fabricantes de fluido de freio, recomendam a troca de cada dois anos. O porquê? O fluido de freio, ele faz parte do sistema hidráulico, e ele sofre uma caloria. Ele eleva a temperatura, dependendo da condição de uso. E essa elevação de temperatura evita, por ser um fluido de freio, ele não pode entrar em ponto de ebulição. Porque se ele entrar nesse ponto, ele vem o vapor de água, e esse vapor de água cria ar no sistema. Então eu vou mostrar pra vocês agora, basicamente, como é por onde o fluido de freio entra, e também como faz a sangria, em uma eventual manutenção, ou na troca de fluido de freio. Aqui está um cilindro mestre, que é da Kombi. A parte de cima aqui é o reservatório, aqui é o cilindro onde a gente cria uma pressão hidráulica, e aqui, é onde tem esse buraco, é onde entra uma asta aqui, e fica o pedal. Então o que acontece? O fluido, a gente com a força mecânica, com o pé lá, com a força mecânica e com o pé, transformando aqui em uma pressão hidráulica, que vai empurrar, que o fluido vai descer daqui, vai empurrar aqui com o nosso pedal um cilindro, e um cilindro hidráulico aqui dentro, interno, e o fluido vai sair por esse buraco, que tem um caninho, que vai ter lá o cilindro de roda, e que comprime a pastilha de freio, ou a luna de freio, contra o tambor, ou contra o disco, fazendo a frenagem do carro. Por que sangria? Ah, sangria, sangrar é porque a gente vai, basicamente, tirar o fluido, como se fosse sangrar aqui mesmo, tirar o sangue, vamos dizer assim. Então foi um nome popular utilizado aí, e que ficou. Mas a nossa ideia aqui, é deixar o sistema todo, tanto aqui dentro, como os canos de freio, sem nenhuma bolha de ar, e também sem água. Porque como eu falei, quando esse aqui entra em ponto de ebulição, que no caso do fluido que eu utilizei aqui nesse carro, é 200 graus, ele transforma em água, e a propriedade hidráulica da água é diferente do fluido aqui, que está preparado para isso. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma sangria, vou tentar fazer o mais prático possível, para vocês entenderem aí, o que é o bomba que vocês viram aqui na tela inicial desse vídeo. Então para a gente fazer uma sangria no freio, a gente precisa de algumas ferramentas. No caso dessa cor, é uma chave em 7mm, uma 11, que é para abrir a sangria lá, as duas é para abrir a sangria, uma dianteira e uma traseira, uma garrafinha, para você tirar o fluido, para você tirar o fluido velho, no caso aqui a gente não tem fluido nenhum, mas a gente de qualquer forma vai precisar dela para recircular o fluido e tirar todo o ar do sistema. O fluido de freio, aqui a gente está utilizando um DOT 4, o original da Kombi lá é o DOT 3, mas a gente já está utilizando um DOT 4, porque o ponto de evolução dele, a caloria dele é bem maior, então ele acaba sendo mais resistente aí a altas temperaturas. Basicamente são essas ferramentas que a gente precisa aí, e dois operadores, no caso um que a gente precisa lá, que fica aquela velha bomba o pedal e solta, e depois o outro vai lá e freia, o outro bomba e segura, e o outro vai lá e abre a sangria. A gente já vai explicar para vocês como funciona esse sistema. Mas também, se for em caso de uma oficina, a gente tem essa ferramenta aqui, e aí sozinho você consegue fazer. Coloca essa mangueira lá no reservatório, e com aqui um comando elétrico, uma bomba elétrica, ela joga o fluido para fora, e você consegue lá administrar. Mas a gente vai estar utilizando aqui na Kombi, o jeito mais difícil, né? O que é o com dois operadores, um lá no pedal e o outro na roda, porque nem todo mundo tem essa ferramenta aqui, e o objetivo desse vídeo aí é mostrar para vocês que é possível vocês fazerem com responsabilidade, mas também aí se não tiver uma segurança, pode trazer para a gente que a gente dá conta de fazer, tá bom? Então, como eu já falei em um outro vídeo aqui de manutenção, está aqui o card aqui em cima, você pode dar uma olhada lá, sobre as posições, a localização do reservatório de fluido e freio. No caso da Corujinha, ele fica lá embaixo, lá no sualho. E as mais modernas, as Clippers, fica aqui atrás do banco do motorista. E as 1.4 fica debaixo do banco do motorista. No nosso caso da Kombi Graxá, como eu já mencionei no vídeo aqui em cima, o reservatório de fluido e freio fica atrás do banco do motorista, porque ela já é freio e disco na dianteira, então a gente já fez uma modificação aí. Mas normalmente as Corujinha é debaixo do sualho, e as Clippers é aqui atrás do banco do motorista. Neste caso aqui, nessa Kombi específica, como a gente fez o sistema de freio tudo novo, não tem nada de fluido. Então primeiro a gente vai ter que completar o fluido, e depois a gente iniciar o processo de sangria. Sempre, quando vocês estiverem fazendo a sangria, é importante não apertar muito forte o pedal do freio, porque senão você pode estar rompendo aí o reparo do cilindro mestre. Então vai com a mão, o fluido de freio já vai baixando. Estava muito leve, agora já está ficando um pouco pesado, porque já tem pressão hidráulica no sistema. Mas ainda tem bastante ar, porque eu sei que todos os canos, todos os cilindros estavam praticamente vazios. Então eu vou trocar de garrafinha aqui, essa aqui já está velha já, e vou pegar essa novinha aqui para a gente poder, para me tentar passar o mais transparente possível para vocês aí, beleza? Então, como funciona o processo de sangria? A gente tem aqui quatro rodas, um cilindro mestre, e um cilindro em cada roda. No caso específico da Kombi Corujinha, são dois cilindros na dianteira, mas a sangria é uma única. E seria exatamente igual aí o processo, para quando é freio a disco, é uma única sangria também. Então, independente se é com freio a disco, ou freio a tambor, que é esse sistema aqui, só que lá na dianteira também, o processo aí é o mesmo. A gente vai iniciar aqui a sangria, sempre pela roda mais longe. Isso também serve para qualquer outro tipo de automóvel, sempre inicia aí o processo de sangria pela roda mais longe. No nosso caso aqui, a traseira, ah tá, a mais longe da onde, né? A mais longe do cilindro mestre. O cilindro mestre é exatamente debaixo do motorista. Então, a roda mais longe do cilindro mestre, seria a roda diante, a roda traseira do lado direito, depois a gente passa para a roda traseira, lado esquerdo, depois a dianteira, o lado direito, e finaliza o processo lá na roda dianteira, o lado esquerdo, que é a roda mais próxima do cilindro. Por quê? Um percurso mais rápido seria aquela roda lá, e aí a gente tira o sistema de ar lá, mas aí as outras ficam com ar igual. Então, o processo mais rápido e mais eficaz, seria desse formato que eu acabei de explicar, iniciando pela roda mais longe. Então, com uma garrafinha, a gente tem uma garrafinha aqui transparente, para você ter um controle de fluido, e a gente vai abrir uma sangria que tem aqui. Vamos ver se a gente consegue posicionar legal a câmera aqui. Então, tem essa sangria aqui, que é esse parafusinho 7, a gente tira primeiro uma vedaçãozinha que fica na ponta, coloca a mangueira lá com a garrafinha, e podemos abrir. Eu vou abrir primeiro, como eu sei que não tem nada no sistema, eu vou abrir primeiro aqui, e vou deixar aberto aqui. O que que vai acontecer? Vou colocar essa garrafinha para o lado de fora aqui agora, para vocês entenderem. À medida que eu vou apertando o freio lá, o fluido vai saindo aqui. Só que tem um momento que eu preciso que alguém lá bomba, e segura o pedal, eu vou abrir aqui, o pedal vai até embaixo, aí eu fecho aqui, e solto o pedal lá. Mas como está sem nada de fluido, sem nada, nada, nada aqui no sistema, eu vou reproduzir totalmente aberto, para vocês verem como o fluido sai aqui, na hora que eu aperto lá o pedal. Então como está leve ainda aqui o pedal, eu vou fazer com a mão. Sempre bem, assim, sem dar soco, sabe? Devagar, suave. Estou bombando aqui, agora olha aí a garrafinha. Ó, então eu vou fechar aqui, para poder parar de passar o fluido. Mas aí você já conseguiu ter uma ideia, você viu? Na medida que eu bombava lá, o fluido saiu aqui. Agora ele saiu vermelhinho, saiu novinho, porque o sistema é todo novo, o cilindro de mestre, o cilindro de mestre lá é novo, as tubulações aqui são todas novas. Então esse é o vermelhinho. Mas normalmente, isso aqui vai sair preto, sujo, marrom, e não deve. Então, esse fluido aqui vai saindo daqui, vocês vão jogando fora, lá, numa destinação correta, e vão colocando um fluido novo lá, na medida que vocês vão fazendo a troca. Beleza? Então, agora a gente vai para o próximo passo, que é a situação lá, de realmente tirar o ar no sistema, porque eu fiz aqui para vocês entenderem como funciona, mas o ar está no sistema ainda. Beleza? Bom, então agora a gente vai iniciar aí o processo de sangria oficial. Preciso de mais uma pessoa para a bomba lá, quem será que vai me ajudar? Não, não contavam com minha astúcia? Não, que falam, isso é Chapolin colorado, né? É isso aí. Mas vamos lá. Então tá, a Grazi vai bombar lá, eu vou falando aqui que precisa fazer, bomba ou segura, e aí ela vai me ajudando lá no pedal, beleza? Então vamos lá. Mas acho que eu até, posso contar uma história que aconteceu aqui, né? É, pode. Acho que eu já contei em algum vídeo aqui do canal, acho que quando a gente mostrou a antiga combinha que a gente tinha. é uma combi, hoje ela é batizada como combi Lurdeca, mas quando ela era nossa não tinha nome, né? Não tinha nome, mas a gente tinha uma combinha antes e aí eu lembro uma vez que eu tava dirigindo a combinha e numa descida assim e aí tinha uma lombada logo na frente assim e o Charles falando não esquece que tem que bombar só que assim a gente tinha acabado de pegar aquela combinha e eu não fazia ideia, né? Aí eu nossa, não tô entendendo, né? Acho que ele nem tá falando comigo, né? Aí meu irmão tava junto no carro na combinha aí ele falou não esquece que tem que bombar, viu? Já vai bombando. Deu que bombar o quê? eu andando assim, né? Numa boca combinha e a combinha embalada assim, né? Chegando a perna lombada bombou? Eu falei bombou o quê? Bombar! Bombou! E ele e meu irmão bomba, bomba o freio daí eu meu Deus como assim? De repente a gente passa com tudo na lombada assim pegou uma caixa de direção no chão você vai ver rampou e era uma alta rampou tipo raspou a caixa de direção assim tudo embaixo assim deixa eu falar isso que até meu Deus aí eu falei ai desculpa mas eu não sabia o que era bombar tipo né? é mas então mas agora eu vou fazer certo eu vou bombar é que o sistema de freio daquela Kombi não tava legal não a gente não tinha revisado e ela tinha ar no sistema então tinha que dar aquelas duas bombadinhas não era só duas era mais algumas bombadinhas pra dar uma firmada pra depois ela começar a aprear verdade mas o sistema revisado não precisa bomba 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 segura o pedal segura beleza pode descansar então você faz esse procedimento mais ou menos mais cinco vezes de bombar segura bombar segura em cada em cada roda e aí na você então aí você faz o procedimento em torno de mais cinco vezes desse bomba segura quando segurar você abre aqui pro fluido sair depois você fecha e a hora que eu falo assim descansa é porque já tá tudo fechado então vai bomba daí você deixa fechadinho segura você abre aqui o e o parafuso aí sai o fluido daí você fecha daí descansa daí de novo bomba então essa é a sequência beleza você vai fazer em torno de cinco vezes cada roda começando pela mais longe como eu já falei aqui no vídeo terminando lá na 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 mais próxima do cilindro a outra coisa importante é Charles mas quanto de fluido vai vai mais ou menos tá recomendo mais ou menos 250 ml por roda porque acontece eu quero que você tire o fluido velho e tire um pouquinho do fluido novo também pra garantir aí que todo o fluido que o sistema tá limpo e que o fluido novo realmente está lá dentro beleza então agora a gente vai fazer o mesmo procedimento nas demais rodas e na medida que você for fazendo a sangria vai completando aqui o fluido de freio não pode deixar acabar porque se acabar o fluido ali automaticamente entra ar no sistema e você tem que começar o trabalho do zero então ali sangrou uma roda corre aqui confere mesmo que seja pouquinha coisa vai completando pra não ter problema aí de você deixar entrar mais ar no sistema e ter que recomeçar o trabalho lá na última roda beleza então agora vamos seguir aí agora vamos para a última roda que é a roda mais próxima que é a lá do motorista bomba olha então a graça já bombando e aí a hora que eu falo segura ela vai segurar o pé lá não tem tempo não tá até o sualho e aí eu vou abrir a sangria aqui aí a graça segurando e eu abrir a sangria a hora que eu abrir aqui escorreu fluido de freio fecha aqui fecha aqui e uma informação importante fechei travei e ela continua com o pé lá embaixo só agora depois de fechado que ela pode soltar o pé soltou o pedal demora um pouquinho pra voltar por conta que tá com ar no sistema mas agora ela já pode bombar que vai dar pedal vai dar pedal novamente vai dar curso no pedal olha lá viu então é esse procedimento olha lá a bomba olha o que eu falo segura segurou eu venho aqui eu venho aqui e abro essa sangria abrir a sangria tá reproduzindo aqui abrir a sangria saiu fluido e o pedal vai lá embaixo fecha a sangria aqui e sim a segunda pessoa aqui no caso hoje a Grazi solta o pedal bom então a gente já finalizou a sangria aqui o fluido já tá todo novo no sistema o pedal já tá com curso legal tá freando bem todas as rodas a gente testou ali um segurando o outro mexendo na roda apesar que não é parâmetro o ideal é testar com a rodana após você garantir que tá tudo ok e aí recomendo querendo ou não que a gente colocou aquela mangueira e um pouquinho de fluido ele escorre ali então passa aqui um desigripante aqui ó total na peça aqui ou se você não tiver um desigripante pode jogar água com uma mangueira pra poder fazer uma limpeza porque o fluido de freio se você deixar ali ele corroi então ele vai remover a tinta e vai acabar deixando tudo enferrujado e feio o sistema beleza então aí é mais uma dica aqui que a gente tá dando de manutenção então esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje foi aí uma dica de como fazer o sistema a sangria no sistema de freio aí da combinha é um trabalho que é um pouco técnico então tem que fazer com muita calma e paciência se você se sentir seguro pode fazer e se você seguir o passo a passo vai dar certo se você não tiver seguro em fazer essa atividade leve aí até um técnico uma pessoa que tenha um conhecimento específico da área mas aqui o propósito é realmente passar pra vocês como funciona e como deve ser feito e que você pode fazer aí na sua combinha se é necessário ou é o mesmo procedimento pra qualquer outro carro também então é a maioria acho que 90% dos carros utiliza esse processo aí ou aquela máquina que eu iniciei o vídeo ou se não tiver a máquina a máquina pode fazer aí com duas pessoas igual eu e a Grazi fez aqui e mostrar pra vocês lembrando que é um item de segurança segurança então caso você não tenha prática a gente recomenda que você vá em um técnico uma pessoa especializada que faça isso pra não ter problemas aí no freio do seu carro é isso aí então se você gostou desse vídeo deixa aquele like pra gente saber se a gente realmente tá ajudando vocês aí de alguma forma e se engraxa no nosso canal se você ainda não é engraxado compartilha esse vídeo com um amigo que de repente tenha uma dúvida ou até mesmo um mérito de conhecimento pra aprender o conhecimento como funciona o sistema de freio e até o próximo vídeo tchau tchau